Olha o prêmio aí do boiú, ó, chegando, pendurou, ai caralho, o boiú chega cansou, ó, o braço tá doendo aqui, pô, tá doendo o braço aqui, olha o prêmio chegando, um quilo de linha, mais uns 10 quilos de carreira, eita, caíu, olha se o Diego vai cortar, pegou a rabiola, eita porra, olha a violinha, nossa, vamos ver se vai tentar tomar, olha o preto jogando, olha o preto jogando, tá porra, tá passadão, vai parar? Eita porra, o Tom, tá pronto, volta, eita, cacetado, cortou? Toma! Você largou, né? Ele puxou e largou! Aê! Vingou mesmo! Só pendurado, ó, tá bonito, ó, você é louco! Não puxou, não puxou, não puxou, não puxou, não puxou, mas não puxou. Vai que agora é que eu vou tomar um tapa! Uuuu! Ei, pai, Matheus! Tá nem velho, você é foco, viu? Chope! Tão vendo ele, ó... Tá porra... Ele vai pegar o Matheus? Ei, ai, acho que ele vai ficar sem escapatória agora, hein? Aí porra, só pra você matar ele, porra, sem força agora Tá canalinha, porra Vai levar, porra Eita porra Ele vai cair Olha o pipa, tá jogando nele Carretilha Eeeh, ela Olha o abelhinha, dois prêmios Abelhinha matou o fera aqui, hein Da quantos será? Aí, olha o tamanho da barca Esse moleque tá foda, ó Eita porra, tá jogando nele Eita porra, tá jogando nele